Olha, eu estou emocionado e com muito prazer, eu queria anunciar que nós vamos dar escala para um programa maravilhoso que começou a acontecer aqui em São Paulo, menos de três meses atrás, que se chama Mil Mulheres. Nós temos uma preocupação dentro do SEBRAE e um planejamento para a mulher empreendedora e o que eram mil mulheres em menos de três meses, nós já temos três mil na fila e quase duas mil capacitadas. É um programa que acontece à noite para mulheres em condições de vulnerabilidade, mulheres desassistidas de todas as idades, algumas com a idade da minha mãe, algumas com a minha idade, algumas jovens, mas que tem alguma atividade e às vezes pode ser até uma renda extra. O SEBRAE propicia uma capacitação em gestão empreendedora. Temos artesãs, temos mulheres cozinheiras, temos diversos tipos de atividade, que às vezes é uma renda extra, às vezes é a renda principal, e elas vão, ficam uma semana à noite com a gente. É quase nula a quantidade de faltas, porque para muitas delas é o primeiro diploma que ela vai receber na vida. Em breve nós vamos estar levando essa capacitação, esse conhecimento a todos os escritórios regionais, porque esse programa, que vai continuar com esse nome de Mil Mulheres, mas aqui em São Paulo já tem muitas mil, imagina quantas nós temos, quantas cidades do estado de São Paulo, onde nós temos mulheres que começam a assumir a despesa da casa, que podem ter a renda extra. Muitas são mães que cuidam de toda uma família, dos filhos, do marido, ou muitas estão sozinhas cuidando da casa e de outros familiares. E nós temos ouvido, pelos feedbacks que elas nos dão, como que melhora. Melhora as vendas, elas aprendem a separar os bolsos, muitas já nos disseram isso, o que é o dinheiro das despesas pessoais, o que é o dinheiro do negócio, e nós queremos levar algumas delas agora num segundo nível, para a formalidade, para serem microempreendedoras individuais, entrarem no empreenda rápido, receberem microcrédito. Isso é um programa de grande impacto social. Uma coisa que me emocionou muito nesse programa, foi fazer um paralelo com a minha história e com a minha mãe. Porque eu peguei justamente uma turma de artesanato. E a minha mãe, lá no interior, quando nós mudamos para a cidade, minha mãe foi cabeleireira e costureira. Então eu acostumei que no fundo da minha casa tinha um quartinho, onde eu estava sempre vendo entrar gente. E a minha mãe costurava as nossas roupas. E minha mãe foi guerreira, como essas mulheres. Minha mãe mudou a minha vida. Minha mãe é uma microempreendedora que trabalhava em casa. dava conta da cozinha, fazia comida, cuidava para a gente ir para a escola. E hoje minha mãe, como eu estava te falando, está com 83 anos. E infelizmente minha mãe está com Alzheimer. Meu pai faleceu, três anos atrás, e a minha mãe esqueceu tudo. E ela mora aqui agora com a gente, em São Paulo. E eu tenho, diria assim, que é a oportunidade de todas as semanas agradecer a minha mãe. Eu acho que agradecer é uma coisa muito rica na vida da gente. Todas as semanas, no mínimo uma vez por semana, eu agradeço a minha mãe e conto essa história para ela. E ela não lembra. Ela fala, é verdade? É isso mesmo? E eu repito a história. Falo, mamãe, eu sou muito grato a você. Toda vez ela fica emocionada, e eu também. Então eu posso repetir essa história sempre. E eu me identifiquei muito com esse programa Mil Mulheres, por ver ali na plateia mulheres com a idade da minha mãe. Eu estou muito feliz aqui no Sebrae. Eu acho que a gente tem uma condição muito boa aqui no Sebrae, de, além de tudo, a gente faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E esse programa Mil Mulheres, que nós decidimos, numa reunião de diretoria, levarmos para todo o Estado de São Paulo, com certeza vai fazer com que o nosso impacto social e a diferença que o Sebrae já faz na vida das pessoas, aumente muito. É um programa em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a iniciativa privada com empresas, com as prefeituras municipais e ONGs parceiras. Aguardem. Em breve nós estaremos comunicando com calma como será o repasse, como será a preparação para que todo esse conteúdo possa ser aplicado em outros municípios do Estado de São Paulo.